Os trabalhadores portuários tentaram hoje, sem sucesso, um acordo para alterar a MP 595 de 2012, que altera o modelo de exploração dos portos no país. A conversa foi com o relator da comissão que analisa a medida, senador Eduardo Braga, e com o vice-presidente do colegiado, senador José Pimentel. Uma nova tentativa de negociação está marcada para quinta-feira no Senado. Até lá, o aviso de paralisação está mantido para o dia 25 de março. Uma greve está mantida, até porque nós não temos nenhuma posição do governo até agora. Sem, digamos assim, boa vontade do relator e boa vontade dos membros do governo que vieram para cá para fazer um entendimento trabalhista. Isso nos agrada, porque isso mostra um pouco, desalivia um pouco essa tensão que tinha entre os trabalhadores. Nós, na condição de relator, estamos apenas coordenando esse entendimento para submeter a comissão mista de deputados e senadores, e nós esperamos, na quinta-feira, às 10h30 da manhã, podermos ter colocado de pé um entendimento que represente avanço para a categoria, avanço na garantia do direito dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, uma eficiência e uma competitividade para a modernização dos nossos...